Olha só como é que tá a fila nessa sexta-feira aqui na Cinelândia pra pegar o Passaporte Cultural Rio que já começou a ser distribuído e que dá livre acesso ou desconto em diversos equipamentos culturais da cidade. Tem teatro, museu, casa de show, tem também bar, restaurante, hotel, livraria que são parceiros do projeto, são mais de 700 estabelecimentos. E a ideia é que essa caderneta aqui funcione realmente como um passaporte, já tem uma identificação, tem também páginas em branco pra receber os carimbos dos lugares onde o viajante cultural for passar. A ideia é que ele consiga preencher, de fato, todas as páginas aqui do passaporte. Brasileiros e também estrangeiros que moram no país têm direito ao passaporte de graça. Basta acessar na página www.passaporteculturalrio.com e lá escolher se quer receber pelos correios ou retirar em um dos pontos como esse daqui. Já turistas de fora têm que pagar 15 reais. A ideia, a iniciativa vai até o final dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em setembro. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.